Olá galerinha, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos todos os dias, deixe seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.